Se tivéssemos tido conhecimento atempado da existência da variante inglesa, seguramente o quadro das medidas que se foram definidas para o Natal teriam sido diferentes e seguramente as restrições que entraram em vigor no princípio de janeiro teriam entrado em vigor provavelmente logo no dia 26 de dezembro. O Reino Unido descobriu uma nova variante do coronavírus que já infectou cerca de mil pessoas. O ministro da Saúde britânico diz que se propaga mais rapidamente e que isso explica o aumento repentino de casos em Londres. Mas entre o 20 de dezembro e o 20 de janeiro, digamos assim, nós autorizámos mais de 300 voos do Reino Unido. Legenda Adriana Zanotto